Olha, uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã dessa terça-feira em Teófilo, Antônio. O objetivo foi apresentar uma parceria da Polícia Militar no Vale do Mucuri com a Rotam da capital mineira no combate a crimes violentos. Fantônio Peça acompanhou de perto lá. Resume pra gente aí, Fantônio, o que de principal foi falado lá. Eu vi que é coisa boa, que é uma parceria pra combater crimes, né, Fantônio? Exatamente, Nicómedes. O comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Elitão Campos, muito conhecido em governador Baladares e agora comandante aqui do 19º Batalhão, ele convocou a imprensa para poder falar a respeito das ações que tem feito desde que assumiu o comando, inclusive com redução de crimes como, por exemplo, homicídio, mas aumento substancial na prisão de pessoas suspeitas por esses crimes de homicídio e ontem não foi diferente. Aliás, nesse final de semana, nas últimas horas, não foi diferente. Além das equipes disponíveis da tropa de choque aqui em Teófilo, também o 19º recebeu reforço de equipes especializadas de Belo Horizonte, a conhecida Rotam, essas equipes estão em Teófilo, para fazer esse trabalho e reforçar ainda as ações e os resultados são muito positivos, de acordo com o comandante Campos, o Nicómedes. E uma coisa que eu achei importante também que pode fluir dessa parceria, foi Antônio, a questão de treinamento, né? De treinamento que pode acontecer, né? Porque muitas vezes a polícia da nossa região precisa ter um treinamento comparado ao treinamento da polícia da capital, né? para combater especialmente esses crimes terríveis que acontecem aqui na nossa região. Obrigado, viu, Fantoni, por sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Viva a parceria da Rotam, Fantoni! Agora você vai ter material para você cobrir aí, hein, menino? É, é... Como é que é, Fantoni? E além dessa parceria com a Rotam, ainda tem a parceria com a polícia civil, com o judiciário, que... Todos esses elementos importantes para que a polícia militar possa garantir a paz social. É o que a gente sempre fala, Nicómedes, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Aí sim, esse bordão é seu, viu? Dou o crédito aqui. E não nos esqueçamos, né, Fantoni? Você citou aí os aparatos, não nos esqueçamos também da Polícia Penal, né, que tem feito um trabalho importante. Recentemente se mostrou uma operação aqui com a participação da Polícia Penal que tem feito uma atuação para além, né, dessa questão aí dos presídios, né, das muralhas. Obrigado, viu, Fantoni?